Fala galera, antes de começar esse vídeo, queria agradecer vocês por me ajudar a conquistar a primeira meta aqui do canal, que foram os mil inscritos. Muito obrigado mesmo de coração. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, não ativou o sininho, cara, clica nesse botão aí embaixo, que isso nos ajuda muito. Valeu, tamo junto. Acedor só confiando nesse mundo viver, em todo aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus, Jesus, Deus é digno de louvor, aleluia ao meu rei, Senhor. Oh, glória a Deus, Deus é digno de louvor, aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus, Deus é digno de louvor, aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus, Deus é digno de louvor, aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus, Deus é digno de louvor, aleluia ao meu rei. Amém. 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 Amém.